Nem mesmo as correntes da escravidão foram capazes de tirar o sonho de Deus do coração do jovem Francisco de Paula Victor. Nós ajoelamos e pedimos, Padre Vitor, cuida do nosso menino, não deixa que nada de mal aconteça com ele. Eu estava andando com a minha menina e eu pensei assim, é minha filha, a gente vê um mundo desse tamanho, enxerga para todo lado e nós não temos nosso lugar. De nós pisarmos e falamos assim, estou pisando no que é meu, e de hoje eu tenho, graças a Deus. E a graça é o Padre Vitor. Era filho de escrava e ele mesmo escravo. E no tempo em que ele viveu, sabemos pela história que havia muita discriminação, muito preconceito. E foi lá na alfaiataria que surgiu a missão dele de ser padre. Com esse colégio, o que o Padre Vitor faz? Ele vai além do seu tempo. Ele sonha um futuro diferente para Três Pontas. O que me leva a ser devoto do Padre Vitor é a sua bondade, a sua caridade na forma de atender as pessoas. Foi então que eu fiz a novena, nesse ano de 2009, com muita fé, pedi ao Padre Vitor que eu queria ser mãe. Se eu não pudesse engravidar, ter um filho da minha barriga, que ele me desse então um filho do coração, que eu queria ser chamada de mãe. Ter uma família completa. Eu comecei a conhecer o mundo das causas dos santos, quando eu era estudante. É importante conhecer o Padre Vitor. É uma alegria muito grande por aquilo que ele representou, não só para nós de acesso da campanha, para o povo mineiro, mas para todo o Brasil. Então, como você gostou do dia, o Padre Vitor. Então, é uma alegria muito grande por aquilo que o próprio por aquilo que ele está medindo.